Bem nesse sentido das duas coisas. Aliás, a gente não pode confundir melancolia com tristeza. Porque tem até um ditado, né? Não confunda melancolia profunda com melancia na orelha, né? Ah, lembrei. Vamos lá? Se eu errar, nós vamos de novo. Ô, desculpa. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Música Música